Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui para trazer para vocês King of Fighters XV, é isso aí, ele já foi lançado e parece estar uma delicinha de se jogar Eu adoro a Frank King of Fighters, mas hoje a gente não vai fazer review, não vai trazer nada disso aqui Porque eu ainda não consegui jogar o jogo para trazer para vocês aí algumas impressões Mas o que eu estou trazendo, como vocês estão vendo na tela, são os especiais aí dos personagens principais aqui do jogo Como você está vendo na tela, o Kyo, depois temos Iori, temos também Joe, o Andy e o Terry E para terminar, óbvio, a nossa musa Mai Shiranui Então acompanha aí todos os especiais e no finalzinho eu vou voltar aqui para dar um tchau bonitinho para vocês, beleza? Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL